E aí, seus Dieta da Lua, como é que vocês estão? Já cagaram hoje? É isso mesmo que vocês viram no título desse vídeo. Eu vou assistir ao shake que promete emagrecer 20 quilos em uma hora. Não é possível. Será? O bagulho vai ser louco. Me mandaram lá no Insta esse vídeo aqui. Patrick, reage a esse vídeo aí, ó que loucura. E eu não sei como é que eu nunca tinha visto antes, porque o vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações, mais de 131 mil comentários, e é lá do canal Diva aos 50. Espero que você não fique brava comigo por usar seu vídeo, tá, Diva? Se eu falar alguma besteira aqui, não leva a sério, não. Ela é bestalhada de natureza, Diva. Vamos ver se esse bagulho funciona mesmo. Vamos que eu tô curioso. Oi, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Tudo. Seja bem-vinda ao meu canal... Seja bem-vinda. Obrigado, Diva. Seja bem-vinda ao meu canal também. Seja bem-vinda ao meu canal Diva aos 50. Espero que vocês gostem das minhas receitas, das minhas dicas. Tem várias dicas aí. Eu gostaria que vocês assistissem as minhas outras dicas. Existem dicas maravilhosas aí pra vocês. E tem a dica aí... Tem dica pra caramba, né? Gelo extermina a gordura. Extermina a gordura com o estômago alto. Então, essa dica que eu vim dar hoje não é nada mais, nada menos do que eliminar, exterminar o estômago alto, barriga grande, em um dia. Ué, um dia, peraí. No vídeo dela tá aparecendo aqui, ó. Eliminar em uma hora. Como assim um dia? Já começou mentindo? Vai, impossível? Não, meu amor. Essa dica não é impossível. Nada é impossível. É certeza. Você pode fazer, porque essa não tem como você não ir no banheiro. Se você não conseguir eliminar tudo isso, toda essa sujeira, todas essas toxinas, tudo isso no seu corpo, então, meu amor, você vai ter que procurar um médico, porque tem alguma coisa de errado, porque não é possível. Eu acho melhor procurar o médico antes de ir, prazer. Melhor antes de beber, porra. Se você tá intoxicado, tem que procurar um médico. Intoxicado. E vai te ajudar muito. Em um dia, uma única tomada, você vai tomar uma vez só. Gente, o resultado é estrondoso. Literalmente. Tipo assim, é um... Você vai ter um cagaço tão grande que você não vai ter meu sonho. Traduzindo. Você vai virar um vulcão de cocô. Vai se cagar de uma vez. Se debulhar, é embosta. Mas olha, vai limpar tudo. Se não limpar, minha filha, então... Aí é difícil, porque essa funciona mesmo. E ela é confiante. É difícil de fazer. Funciona. Eu compro já de bastante, porque pelo menos uma vez por semana eu faço essa dica. Porque, gente, elimina tudo que não presta mesmo. Ah, então eu não posso tomar, não. Se elimina tudo que não presta, se eu tomar, eu morro. E vamos lá, a dica... Eu tô com pressentimento ruim. Tudo que você vai precisar... Hum, o quê? De 200 ml de água morna, meu amor. Então você vai colocar aqui. Tem que ser morno. 200 ml de água morna. Tudo bem. Vamos lá. Eu tenho mania, né? Você já percebeu, né? Quando eu manipulaço, tudo bem. Tudo bem, meus amor. Tudo bem, meus amor. Mas não tem jeito, meus amor. Eu tenho mania mesmo de ficar repetindo as coisas. Eu quero mudar isso, mas eu ouvi já repeti tudo de novo. Me desculpe, tá bom? Não, não tem problema não, diva. Seja bem-vindo. Você vai precisar de... Uma pantomia. Duas colheres de... Vamos mostrar pra vocês de pertinho. Uva passa. Ah, adoro. Você vai precisar de duas colheres de uva passa. Gostei. Sem caroço. Agora você vai precisar de ameixa. Ameixa sem caroço. Tudo bem. Olha aqui. Gostei. Ameixa e uva passa não é a mesma coisa, não? Se fosse a mesma coisa, não seria diferente. Quantos ameixas sem caroço você vai precisar? É isso que eu quero saber. Você vai precisar, pessoal, aqui tem seis. 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 Você vai precisar de quinze. Seis, né? Ela tem seis. Aqui tem mais, deixa eu ver. Três. Seis. Sete. Oito. Nove. Né? Pronto. Nove. Se eu sou de mais um. Oxi, oxi. Deu cinco. Oxi, oxi. Que conta errada foi essa aí, moça? Seis com mais nove, mais uma, quinze? Tá sabendo legal. Vai dar errado a receita aqui, porque ela botou uma a mais. Seis com mais nove, menos uma, quinta-feira. Voltou segunda, quinze. Agora vocês vão precisar de uma colher. Essa conta foi. Uma colher bem cheia, uma colherzana de sopa, tá? Aqui, ó. Dessa daqui, ó. Maconha. É sênior, pessoal. Sênior. Já pensou se fosse? Era só o que faltava. Essa mulher me lascar meio quilo de maconha. A bota duas colheres de maconha aí. Você vai ficar dojão e vai cagar até umas horas. Sério. Aí, muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu tirar isso. Tu teria coragem, Pichanildo, de fazer isso aí? Eu mesmo não. Se eu perder 20 quilos, não sobra nem os osso. É, realmente. Agora tudo que você tem que fazer. Por isso, como bater com a aguinha morna. Eu tô achando ela fofinha, gente. A receita é um pouco maluca. Mas olha como ela é fofinha. Olha lá. O pau quebrando e ela conversando. Não tô entendendo nada, tia. Mas continue. Eu vou adiantar essa parte aqui, gente. Porque demora pra caramba ela bater nesse treco aqui. Já tem uns três minutos que não sai disso. Olha a cor disso. Muito bem, minhas queridas. Eu quero falar o seguinte. Isso daqui é uma vitamina. Fica uma vitamina. Não bateu muito, nem bateu mais aqui. Mas é que vai ficar muito longo o vídeo. Eu quero mostrar pra vocês como que fica maravilhosa. Como que fica maravilhosa. Tá vendo? Fica assim, ó. Não. Maravilhosa não, tia. Aí você exagerou. O negócio é a própria bosta batida, queridos pais. O gosto pode tá bom pra porra. Porque uva passa e ameixa é docinho, né? Então deve tá gostoso. Mas bonita não tá, não. Vai ficar esse suco aqui, essa vitamina deliciosa. Ela fica muito gostosa mesmo. Deliciosa. Você pode tomar. Toma. Que vocês vão ver o que que vai acontecer. Toma que tu vai ver o que vai acontecer. Toma. Você é uma única tomada. Um único copo deste. Claro, né? Que é uma única tomada. Que depois que toma, morre. Não tem como tomar outro depois. Vai fazer assim... Olha, gente. É uma limpeza. E é maravilhoso. Porque não dá cólica. Pelo menos pra mim não deu cólica. Não dá cólica. Tranquilo. Toma, limpa tudo. Sem me dar cólica. Tudo bem? Só dá uma úlcera na barriga. Vocês vão amar mesmo. Vocês vão amar. Vão cagar até os pulmões. Cagar o cérebro. Eu não vou tomar, meu amor. Por quê? Ué? Tem que tomar, mãe. Eu tomei ontem. E olha, você não tem noção. Não, não. Tem que tomar, tia. Quase caguei testes. Vamos dizer assim. Então, a realidade é essa. Ah, então não funciona. Se não fazer efeito, minha querida. Por procurar um médico. Porque isso limpa até a alma. Se não fizer efeito, dá uma olhadinha. Pra ver se não tá com a rolha no cu. Esse daqui, meu amor. É o exterminador de estomago. A barriga é grande. Extermina tudo mesmo. Extermina até a sua vida. Eu duvido. Não existe estomago alto, nem barriga grande, nem... Ela fala, saca a bandeirinha. Que vai ficar na sua barriga. Que ela sabe a cargoteira que vai dar. Porque você vai imaginar muita coisa. Você não tem noção. Faça, depois você me diz. Escreve aí embaixo. Que vocês vão ver o que vai acontecer com o seu organismo. Aí, pra que a pessoa faz academia, fica correndo no meio da rua? Não, meu amigo. Toma isso aqui que você perde barriga inchada. A barriga... Deixa eu pôr em nenhuma. Vai se desmantar lá em bosta. Vai, mas vai emagrecer. A barriga some. Exatamente. Se tiver muito inchado, toma logo dois copos. Que é 40 quid de bosta no saco. Vai tupir o esgoto na rua. Eu espero que ajude vocês. Tá bom? E não se esqueça de dar um joguinho. Olha a cor desse liquidificador. Se inscrever no meu canal. E de compartilhar pra me ajudar. E é isso, meninas. Você vai ajudar muitas pessoas compartilhando esse vídeo. Porque isso daqui funciona mesmo e muito. Funciona. Dá uma semi-morrida depois, mas poxa... Não, falando sério agora. Eu acredito que isso aqui funciona. Você dá uma cagada boa. Mas a longo prazo, você tomando isso aqui, faz muito mal. Porque não é normal a pessoa se cagar, se desmanchar em bosta, assim, igual ela tá falando. Deve regaçar tudo por dentro. Se é uma caganeirinha simples, assim. Ficar ardendo, regaça tudo. Às vezes você nem aguenta mais de tanta dor. Imagine isso aqui. Você cagar 20 quid de bosta. Não tem a menor condição. Quem tem hemorróida, grita. Só de imaginar. Grávida não pode tomar esse shake, não, viu? Senão você vai parecer o fim pelas fezes. É melhor procurar um médico, gente. Se você tiver toxicado, procure um médico. Mas, eu adorei você, viu, Diva? Muito simpática. Gostaria que você fosse minha tia, inclusive. Eu também, muito fofinha. E é isso, galera. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notification. Me segue nas redes sociais. E assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.